Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caso Marielle, sobre mais uma vez essa tentativa que o pessoal está tentando, esse pessoal que faz oposição ao governo federal, imputar na responsabilidade do presidente. Vamos tentar conhecer aqui na nossa discussão e no nosso debate os verdadeiros motivos que levam essas pessoas a agirem dessa maneira. Vamos falar também sobre o caso Donizete Adalto, é um caso rumoroso que aconteceu no estado do Piauí nos anos 90. Que relação tem esse caso Donizete Adalto com o caso Marielle Franco? Isso não tenha nenhuma dúvida, porque faz parte da tradição jornalística tentar elucidar os casos de maior rumor, tentar transformar isso numa matéria mais compreensível para você que é nosso espectador. Vamos lá então ao nosso vídeo de hoje? Bom, o caso Marielle Franco. O caso Marielle Franco foi um assassinato que aconteceu em março de 2018 e que era uma vereadora do PSOL Socialismo e Liberdade, Partido Socialismo e Liberdade, que mantinha uma certa atuação em áreas de favela no Rio de Janeiro. Ela foi eleita com 40 mil votos, mas isso não quer dizer que 40 mil votos é muito voto para a população do Rio de Janeiro, que tem milhões de eleitores. De modo que foi uma votação razoável, uma votação de mediana para baixo. Portanto, não era uma liderança conhecida entre os moradores do Rio de Janeiro. Tanto é que ela foi eleita proporcionalmente por um determinado nicho desse eleitorado, um segmento desse eleitorado. De acordo com as teses mais aceitas até hoje, não por essa polícia política e ligada aos adversários do governo federal. Que o nosso objetivo, claro, não tem nenhuma defesa, mas é defesa da liberdade de imprensa, defesa da liberdade de expressão, porque é preciso que o jornalismo seja defendido, uma vez que ele vem sendo tão massacrado e tão atacado pelos meios convencionais. Que são empresas e que querem transformar o jornalismo num instrumento de chantagem. Aliás, querem institucionalizar o jornalismo como instrumento de chantagem. Porque transformar, eles já fizeram isso ao longo da história. Mas a questão é a seguinte. De repente, a Marielle foi assassinada, houve as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro de maneira eficiente e sem a contaminação dos corruptos que existem na estrutura policial do Rio de Janeiro e do Brasil, claro. Mas nós estamos falando do Rio de Janeiro, chegou-se à conclusão de que foi um crime político, com origem dentro da própria Câmara Municipal do Rio de Janeiro, do próprio setor político carioca. E foram contratados dois elementos. Dentro dos quais, um senhor por nome Rony Lessa, que mora no mesmo condomínio chamado Vivendas, que mora o presidente da República, Jair Bolsonaro, coincidentemente. E um outro sujeito, por nome Elcio Queiroz. Elcio Queiroz, ele é um cara que ficou dirigindo o carro enquanto o outro lá fazia a execução. Agora, qual é o impacto disso tudo aí? O impacto disso tudo é que esse Elcio Queiroz tem o mesmo sobrenome do Fabrício Queiroz. Por conta disso, o próprio PSOL, que já tinha uma adversidade muito grande com Jair Bolsonaro, em função da atuação desmedida, despropositada, descabida de Jean Wyllys e de Marcelo Freixo, antes como deputado estadual e agora como um deputado federal completamente sem projeção, fica tentando subir nas costas do presidente, xingando o presidente da República para tentar ganhar uma certa notoriedade do Rio de Janeiro. Que também vem se elegendo em função de nichos, nichos, segmentos de eleitorado, segmentos de eleitores, não é a população do Rio de Janeiro, tanto é que ele se candidatou a prefeito e foi uma votação dramática, traumática, uma participação traumática para o pessoal e para ele próprio. Mas ele vai insistir, porque esse pessoal do pessoal, tudo o que eles são, é aquilo que representa esse segmento de esquerda no Brasil. desavergonhados, despropositados, incompetentes, inconsequentes, irresponsáveis, tudo que você puder colocar numa pessoa de esquerda do Brasil hoje, se é que existe a esquerda brasileira, são termos ainda suaves. Pois bem, essas são as coincidências. O cara tem o sobrenome do Fabrício Queiroz e o outro mora no mesmo condomínio que o Jair Bolsonaro. Aí o Jornal Nacional, de posse dessas coincidências, vai lá e faz uma matéria completamente irreal. Surreal. Não se pode dizer irreal, porque, de fato, o sujeito pode ter estado no condomínio naquele dia ou em outros dias, mas não foi a relação dele com o Jair Bolsonaro e não foi o presidente Jair Bolsonaro que fez o atendimento daquela ligação do porteiro, que, aliás, não tem nome. É importante a gente lembrar que até agora não apareceu o nome do porteiro. O porteiro, o porteiro, não, mas ele está sendo mantido em sigilo para preservar a sua integridade. E aí, se era sigilo, como é que se pode preservar a integridade do porteiro e arruinar a reputação de um chefe de Estado? Que jornalismo é esse? Que ética jornalística é essa? O que é que esses caras estavam fazendo tanto tempo na universidade? O que é que esta empresa de merda está fazendo há tanto tempo como empresa jornalística, chantageando os presidentes da república? É uma pergunta. Como fez com o Sarney? Como fez com o Itamar Franco? Que também bateu muito no Itamar Franco no começo do governo. Parece que o presidente, no final das contas, cedeu, porque eles faziam escândalos até do fato do presidente ser humano, porque o Itamar era um cara solteiro, era um cara de vida tranquila, vida afável. Eles ficavam fotografando modelos sem calcinha ao lado do presidente para poder botar no Jornal Nacional e indispor o presidente Itamar com a opinião pública brasileira. Mas o Itamar, depois disso, foi eleito governador de Minas Gerais. Depois disso, foi eleito senador da república e morreu como senador da república no auge da sua expressão política, independente de tudo isso que fora feito pela Rede Globo de televisão. Fizeram depois com o Fernando Henrique, fizeram com o Fernando Collor de Mello. O clima do impeachment foi gerado, como agora eles querem gerar, um clima. Tudo. As praias do Nordeste estão poluídas, a Amazônia está pegando fogo, as girafas da Amazônia, os leões da Amazônia, puta que pariu, o que é que falta esse pessoal inventar, como disse o presidente da república? O fato é o seguinte, esse pessoal que matou a Marielle Franco, eu não sei quem foi, porque eu não estava lá e nem você que está me vendo aqui, e nem você que fica apontando o dedo para quem quer que seja para acusar o presidente da república, ninguém sabe quem foi que matou a Marielle Franco. Aí você vai dizer o seguinte, mas e aí, o que é que... Bom, eles ficam, o que é que você quer dizer com isso? Eles ficam se escondendo por trás do Jair Bolsonaro, que tinha adversidade com o pessoal através do Jair Willis, e apenas isso era uma coisa quase que pessoal, por conta das posições políticas do presidente da república, quando fala sobre homossexualismo. E aquilo agredia de tal maneira o Jair Willis, que ele achou de lançar petardos contra o Bolsonaro, contra a família do Bolsonaro, e aí ele saiu. Mas todos vocês se lembram que eu disse que isso faz parte de uma trama maligna, uma trama que só pode ter sido orquestrada por uma mente criminosa de altíssima pericularidade chamada José Dirceu e que tem repercussão, ressonância direta numa determinada área de Curitiba que compreende o espaço da Polícia Federal, onde está preso um outro elemento de altíssima periculosidade chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Perceba que todos os fatos convergem quando se analisa isso a partir daqueles primeiros vídeos que eu postei aqui no canal em dezembro, em janeiro, em dezembro de 2018 e em janeiro de 2019, quando eu falava sobre João Willis ou José Dirceu, a trama petista para desestabilizar o governo Bolsonaro. Você pode ver tudo isso nos meus vídeos, no histórico dos meus vídeos. E eu vou deixar até alguns deles aqui no link, na descrição aqui, o link na descrição desse vídeo para que você possa acessá-los. Então eles se escondem por trás, quem mandou matar a Marielle fica se escondendo por trás do presidente da república, tentando jogar o presidente no palco dos acontecimentos, vamos dizer assim, para com isso tentar se esquivar, se esconder, ganhar tempo para sua própria defesa, mas ninguém se importa em responder o óbvio, por que Marielle Franco foi morta, certo? E já que o Jornal Nacional insiste em lançar o nome do presidente, por que Jair Bolsonaro teria motivos para detonar a Marielle Franco? Quem era Marielle Franco? Que segredos ela escondia destas pessoas que a mandaram eliminar, que a mandaram executar? Estes são os questionamentos que têm que ser feitos para que se chegue a um dado conclusivo sobre esse caso. Agora a Polícia Civil fica plantando notas, atendendo a interesses outros desta esquerda endiabrada do Brasil, PT, PSOL, PCdoB, que são parte de ecos, sem qualquer ligação com perspectivas de futuro. Eles só pensam em política, eu só me lembro de uma frase que fora dita por um dos grandes pensadores americanos, ou umas atribuem ao Winston Churchill, outros atribuem ao... Bom, tem tanta gente que fica até difícil a gente lembrar assim de supetão. Dizia o seguinte, os estadistas pensam na próxima geração. Apenas os políticos pensam na próxima eleição. Então nós estamos tratando com políticos. São apenas pessoas que querem saber de eleições, não querem saber do futuro do Brasil, nem do seu, nem do meu, nem dos nossos filhos, dos nossos netos, de ninguém. Eles só querem saber de poder. Tudo pelo poder. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e lê. Nós vamos falar sobre o Donizete Adalto em outro vídeo, porque o tempo não dá mais aqui. Mas o Donizete foi um jornalista que foi assassinado do Piauí em 1998, há mais de 20 anos sem que haja a elucidação desse crime. Tá bom? Tony Rodrigues, além da notícia. Valeu!